A gente tem mais a semana, a última terça-feira do ano. Vamos agitar, é um sexto na terça. Desçam, vem pra cá, meu filho, na cara da... Olha só, um tomo. Peraí, já colocou o cabelo pivete, é o lourinho pivete, é? É, já do Réveillon, vou passar o carnaval já assim, porque tem que chegar no estilo, né? Sim, arrasou. Agora é a moda pintar o cabelo. Será que vai combinar comigo ou vai aparecer a cara do Gugu Liberato? Rapaz, vamos tentar, vamos. Vamos tentar, pelo amor de Deus, a Rosa já não tá prestando o laqueio. Daqui a pouco, vou dar um beijo pro motorista da Rosa. Minha cabeleireira tem uma motorista particular. Rapaz, eu vou dizer, é você, o laqueio da Rosa, eu vou testar também, porque esse laqueio aqui... É, da Rosa é um tomo, viu? Ó, me fala um pouco de você, quanto tempo de carreira, é um projeto novo? É um projeto novo hoje, o The Sun. A gente tinha um projeto chamado Pedro Sante, há um tempo atrás. A gente até veio aqui já no seu programa, não da televisão, mas sim da rádio. Da rádio. Mais ou menos, eu acho que lá no meado de 2017, mas eu já tinha um outro projeto, que era o Forró do Oxi, que eu fui cantor do Forró do Oxi, meu parceiro Arthur. Então assim, a gente começou o Forró do Oxi por conta de trabalho, de estudar, que eu era muito novo, eu tinha 13 anos na época. A gente disse, não, vamos fazer o seguinte, ou tu estuda ou tu canta. Então assim, tava atrapalhando bastante, aí você sabe, né? A mãe, não, não tem esse negócio de cantar, tem que estudar. Pra dar futuro. Com certeza. Porque o pessoal acha que cantar não dá, mas dá, viu? Os dois, é bom fazer os dois, né? Os dois, a gente estuda e canta. Como a cantora Sante, por exemplo, é formada em letras a cantora Sante e a cantora, né? E entre outros cantores também, né? E assim, sempre tive o gosto da música, era produtor de bandas, trabalhava com produção de evento. E aí, por conta do trabalho, de questão de estudar e cantar, eu optei por estudar. E aí, parei de cantar. Aí, saí da Forró do Hoje. Aí, no meado de 2017, eu voltei e vim do seu programa, a gente fez novamente um trabalho, lancei CD e tudo mais. Aí, o que aconteceu? Novamente, foquei em outro tipo de trabalho. E agora você voltou com tudo. Aí, agora eu disse, é tudo ou nada. Então, meu amigo, vamos cantar? Vamos embora? Então, canta e arrase. Vamos embora. Chegou o áudio? Vamos embora. Pro pessoal de Maceió. E a Maísa tá aqui, viu? A Maísa tá aqui, rapaz. Você vai querer cantar o que agora? Chegou o áudio. Chegou o áudio. Olha a Maísa aqui, botei uma roupinha na Maísa. A Maísa tá bonita hoje. Tá linda. Tá mais bonita do que ela é mesmo, viu? Vamos simbora. Simbora! Isso é o Dessan Vida. É o estilista Ivo. Tentei, mandei, tô com saudade, já me arrependi. Eu tentei apagar e apaguei só pra mim. Tava no grau, até sarei na hora. E ela tá gravando e desgravando. Já faz tempo, ó, e chegou um áudio. Assim, ó. Amém. E nem quando andei de avião pela primeira vez. E tremia assim. Meu Deus do céu, que sensação ruim. Nem quando ouvi, perdeu. E o ladrão levou o que era meu. Fiquei nervoso assim. E com o áudio que dizia, então volta pra mim. Eita! Eita, isso é o Dessan na Hora do Ventura, bebê! É pra tocar no paredão. Vai! Assim, ó. E ela tá gravando e desgravando. Já faz tempo, ó, que chegou. Uma, pelo amor desse áudio, viu? É babado. Assim, ó. E nem quando andei de avião pela primeira vez. E tremia assim. Meu Deus do céu, que sensação ruim. Nem quando ouvi, perdeu. E o ladrão levou o que era meu. Fiquei nervoso assim. E com o áudio que dizia, vai. E nem quando andei de avião pela primeira vez. E tremia assim. Meu Deus do céu, que sensação ruim. Nem quando ouvi, perdeu. E o ladrão levou o que era meu. Fiquei nervoso assim. E com o áudio que dizia, então volta pra mim. Eita, isso é o Dessan na Hora do Ventura, bebê! É o Dessan, viu, vida? Eita, arrasou! Esse áudio é babado, viu? Agora eu quero saber suas redes sociais pra galera seguir com força você aí. Vamos lá. A minha rede social lá, o Instagram é o arroba, demudo, S-A-N-T-T-O-F-C. Arroba, demudo, S-A-N-T-T-O-F-C. Aí, ó, aí embaixo. Tá aqui embaixo? Ó, Dessan oficial. Aqui é um tombo. Então vamos de música, Dessan. Vamos embora. Acabei de terminar a produção daquele jeitão. Vamos embora? Agora, vamos lá. E o Didi é brincadeira. Didi que bota todas as músicas, viu? Ele é desenrolar. Ele é a cara da riqueza. E lembrando que a Maísa também está aqui atrás da gente. Botei hoje um look, estilista é o Ivo. Gostei, viu? É, o Ivo. Tá um negócio meio fraco, um negócio assim. Não, mas é o novo look que a gente colocou nela, que é o Ivo, que é o estilista, né? Ele tem uma fábrica e tudo. Tem até um pessoal. Olha aí, ó. É um tombo, ó. Já tem até franquia, viu? Tem franquia, é? Franquia. Ivo, franqueado. E quem está lançando é a Maísa, é? A Maísa. Aqui é ela, né, cara? Rapaz, é a modelo. Olha a boa aqui, igual. Tem que respeitar, viu? Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Vamos no Pajuzap antes? Ah, tem que ter Pajuzap. Rapaz, vamos ver aqui, olha aí, ó, o Cauã Vinicius que está com a gente, na cara da riqueza. Manda também sua foto, está curtindo o nosso programa. Taciana, está linda de tio, como não amar, viu? Ó, vamos ver mais gente. Tem muita gente participando e a gente adora. Olha só, Beatriz também, está arrasando a Beatriz. Como não amar a Beatriz, linda, te amo, meu amor. Deixa eu ver mais. O Rafa, olha só, a Rafa está linda. Eu estou amando a Rafa, a Rafa está na cara da riqueza. Vamos ver mais gente, vamos ver mais gente. Espera aí, calma, a Vitória está gata demais, Vitória está gata demais. Eu amo, Vitória, como não te amar, viu? Tem mais gente? Olha, Vilma, eu te amo. A Vilma está linda, olha só os cabelos, uma coisa diferente, na cara da riqueza. Vilma, te amo, meu amor, na cara da riqueza. Gorete, Gorete, perfeita Gorete, te amo, como não te amar, viu, Gorete? Olha, adoro. Israel, boa tarde, meu amor, no escurinho. Mandar um beijo também para o motorista, Hélio, Hélio também. Olha o Wesley, o Wesley lindo, olha só. O Wesley, na cara da riqueza, como não amar, eu adorei, eu adorei. Olha só, Júnior, Júnior também, na cara da riqueza, eu adoro, viu? Olha só. Espera aí, Tales, o Tales é brincadeira. O Tales é lindo demais, tio Bruno ama. Adriana, te amo, meu amor. E todo mundo que está mandando, na cara da riqueza, mandar um beijo também para o Hélio, motorista da rosa, que é um tombo, na cara da ostentação, mandar um beijo para vocês. Vocês também podem ligar a videochamada também para a gente, que é o 3512-0931. Como é que está a sua agenda de show? Vamos falar um pouco de vocês. A nossa agenda de show, a gente teve 10 shows agora no final do ano. Lembrando que dia 31, agora a gente toca duas vezes, lá no Eustáquio Gomes, e depois no Cleto, na Secretaria de Cultura do Estado. Que legal. Evento do governo, pessoal que estiver sem para onde ir, senhor, vamos para o Cleto, vamos para o Eustáquio. E agora dia 30, a gente vai estar no After do Café, que é o X-After, a partir das 5 da manhã. Você foi para o café, saiu do Café de Lamuzique, vamos para o After, vai ser daquele jeito. Trouxe até assessora, filma ali a assessora, minha amiga, né? Olha ali, filma ali, ela linda, maravilhosa, sempre foi linda essa moça, viu? Olha ali, a cara da riqueza, filmando tudo, organizando, eu amo, como não amar. E aí a agenda, tá que bom, você tá começando agora com tudo, com o pé direito. Graças a Deus, eu venho abençoando bastante a nossa agenda, com bastante shows, e lembrando que em janeiro tem nossa nova música, com clipe, daquele jeito. Um trechinho, um trechinho. Eu vou fazer um convite para você, eu quero você no meu clipe, viu? Oxe, estarei lá, qual é a roupa que tem que... E o local vai ser no Bora, e depois eu falo, eu não vou falar o restante que é no Bora. Aí a gente vai fazer a gravação lá. Ah, a Fê Maria, naquele lugar do Vucu Vucu. É, no lugar do Vucu Vucu. Eita, meu Deus do céu. Ó, quero lhe agradecer realmente a sua participação aqui desse ano. Todo mundo seguindo aqui, esse cantor maravilhoso, na cara da riqueza, todo mundo segue lá. Agora um trechinho da sua música, como é? É assim. Hoje vai ter festinha, sai da rotina, quero me embriagar. Hoje tu tá com sorte, hoje eu quero é love, vou arrumar um Bruno pra casar. Eita! Hoje vai ter festinha, sai da rotina, quero me embriagar. Hoje tu tá com sorte, hoje eu quero é love, vou arrumar um Bruno pra casar. E agora a gente vai pegar o Guanabara naquele trechinho, bora? Vai simbora! E se abençoe, viva! Assim, ó. E tá com saudade do beijo gostoso, sentir o teu corpo no meu. Namora à distância, dá muita saudade. Se tu me ama mudar de cidade, prova que me ama, arruma a mala e vem-se embora. Vai, 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 vai assim, ó. E pega o Guanabara e vem. Um beijo, Alagoa! E pega o Guanabara e vem. E vem se juntar com o seu neném. E pega o Guanabara e vem. Vai, vai, vai. E pega o Guanabara e vem. E cuida de mim, que eu cuido de ti também. Oi, pega o Guanabara e vem. Um beijo, Alagoa! E seu desçam, vida! E pere...